O que é que a baiana tem? Tem toço de seda, tem Tem saída, uma da tem Tem dano da costa, tem Tem graça como ninguém Com nada que quebra, vem É brasileiro, se dedica a monte Uma canção, se dedica a monte Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar Por causa disso a minha gente lá de casa começou a desar Até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada Por causa disso na sua noite lá no morro você fez uma trucada Eu dei Pega logo, pega logo Pega logo Não digo Me adivinhe se é capaz Eu dei O que foi que você deu, meu bem? Ah, eu dei Vale um pouco para mim, amém Nas rodas de madame, minhas preferidas Digo mesmo, eu te amo e não vai Eu te amo, eu te amo e eu vou fazer um Brasil Na hora das comidas Eu só do camarão e sapatinho com chuchumá De ser o que eu não tenho Eu me tomo de ser Eu vejo pra mim, né? Eu escuto pra você, que eu estou livre Ó meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração É a dignidade, é meu amor Não fique triste, esse mundo é todo seu Tu é a culpa mais bonita que a cabelo é que foi Mas eu quero mais, não quero mais A chupeta, a chupeta, a chupeta bebeu